Vamos aprender que azul é o mar e o mar é azul e azul é blue Vamos aprender que verde é a árvore, a árvore é verde e verde é green Vamos aprender que o sol é amarelo, amarelo é o sol e o sol é yellow Vamos aprender que laranja é laranja e laranja é laranja e laranja é orange Vamos aprender que vermelho é vermelho e vermelho é red Vamos aprender que a árvore é verde e verde é verde e verde é árvore Vamos aprender que azul é o mar e o mar é azul e azul é blue Vamos aprender que amarelo é o hielo e o sol é amarelo e o sol é yellow Vamos aprender que laranja é laranja e laranja é laranja e laranja é orange Vamos aprender que laranja é laranja e laranja é orange e vamos dançar bastante Vamos aprender que vermelho é azul e azul é o sol é azul e azul é azul e azul